1.400 e o tema de hoje muito importante, perdão. Perdoar é sempre muito importante, porque o perdão tira de você o peso e ajuda a outra pessoa que possa ter cometido algum ato contra você. Também você dá um exemplo, quando você perdoa você dá um exemplo, que é possível perdoar, que é possível viver e sempre pensando numa atitude bondosa, numa atitude caridosa, o perdão verdadeiro. E é sobre isso que nós vamos falar. O nosso querido André Monteiro separou um tema, que é uma manchete de jornal, onde diz o seguinte, mãe de advogada morta, baleada em assalto, diz que perdoa, mas não quer ver adolescente que confessou o crime. Entenderam? Essa mãe teve a filha baleada no assalto, morreu. Esta mãe perdoa o assaltante que cometeu o crime, mas não quer vê-lo, é um direito que ela tem. Eu destaquei aqui para os nossos amigos, Moisés, Marcos e a Nádia que está por telefone, um trecho do que disse a mãe da advogada que faleceu. E abre aspas. Isso dá uma tristeza no meu coração, essa criança não ter tido uma família, no caso ela está falando do assaltante, né? Essa criança não ter tido uma família, uma orientação, uma base, uma formação. Porque eu acredito que se ele tivesse, ele não faria isso jamais, disse Odete, que é a mãe, bastante emocionada. E continua ela. Se eles soubessem o tanto que dói, o tanto que é demais para o coração de uma mãe, de toda a família, mas sobretudo da mãe, porque você carrega no ventre aquela criança, cria aquela criança com o maior amor, e de repente você perde de uma forma tão gratuita, tão besta, tão banal, tão sem necessidade alguma. Completou a mãe Odete. Lógico que com certeza emocionada nesse momento. Eu pergunto ao nosso querido Moisés, numa situação crítica como essa, de um assalto, onde acaba em morte, o perdão é possível, Moisés? Certamente, Jesus, ele nos oferece os recursos terapêuticos para tanto. Aliás, o Evangelho é exatamente esse conjunto de valores terapêuticos oferecidos por Jesus para nos libertar do mal. Então, é um grande desafio para todos nós, mas somente com as experiências, somente com os desafios, é que será possível realmente testemunhar o nível de aprendizado e a predisposição para executar esse entendimento. Então, essa terapêutica tem por objetivo, nas casas espíritas, pelo Evangelho, oferecer os recursos a todo aquele que busca, sinceramente em seu coração, o entendimento do Evangelho. O Emmanuel, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz que o Evangelho não é um breviário para genuflexório. Breviário é aquele livro que você lê todos os dias com o intuito de orar ou conhecer a título de compromisso exterior. E genuflexório é aquela postura que a gente se coloca de joelho diante de uma imagem, diante de algo superior que nós julgamos, como se já tivesse resolvido o compromisso dali e não precisasse fazer mais nada. Com a doutrina espírita é diferente, porque ela nos oferece a responsabilidade do exercício. E é com esse exercício que se alcança a verdadeira libertação. Então, é um motivo de dor, é um motivo de desafio, é um testemunho e ninguém responde exatamente por ninguém. É a evolução individual. É possível porque Jesus confia em nós e nos apresentou e disse que nenhuma ovelha ficaria perdida, que nos atrairia todos para Ele. Então, esses recursos, ele tem que ser visto assim, como recursos terapêuticos que a predisposição e o conhecimento nos fazem, então, disponíveis para realizá-lo. Se vamos realizá-lo ou não, depende do nível de cada um. Mas, para ser executado, precisa estar primeiramente no conhecimento e nessa predisposição. Quando Ele ensinou aos discípulos que era necessário sinceridade e boa vontade, inicialmente, para iniciar o processo de crescimento do Evangelho, Ele já está nos dando os processos embrionários desse crescimento. Então, ninguém vai cobrar ninguém por ter perdoado ou não. ninguém vai executar a pessoa, colocá-la em culpa por não conseguir ainda realizar o processo. Mas, que é possível, é. Tanto é possível que nós temos inúmeros exemplos de Espíritos que alcançaram níveis superiores e hoje são felizes por viver o Evangelho em suas vidas, viver a própria mensagem do Cristo e por desejarem também nós vivermos em estados de libertação do mal. e felizes, eles nos convidam a buscar o Evangelho. Então, quando buscamos o Evangelho, nós estamos predispostos, sim, a nos libertar desse mal, dessas condições. E vamos aproveitar o testemunho, porque a vida está aí nos apresentando um processo de transição desafiadora e chegou a hora de realmente cada um se mostrar o que alcançou em termos de execução e ação e conseguindo, certamente, terá dado um passo maior. É verdade. E você que está em casa nesse momento e quer estudar um pouco mais esta questão do perdão na doutrina, vá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, instruções dos Espíritos, no item perdão das ofensas. Porém, eu pergunto ainda ao meu amigo Marcos de Mário. Marcos, o perdão verdadeiro, ele é impossível de se conseguir neste plano que nós estamos? Bem, é uma questão profunda. Primeiramente, nós temos que dizer que, diante dos desafios existenciais, e um desses é o que esta mãe está enfrentando, que é a morte da sua filha, um assalto, e sendo que o assaltante é um adolescente, nós compreendemos a dor que ela sente como mãe, como ser humano, por se distanciar da sua filha. Mas também sentimos aqui a falta da visão espiritual sobre a própria vida. Porque quando nós sabemos que a morte não é o fim de tudo, quando nós sabemos que o acaso não existe e que Deus não permite que passemos por uma prova sem que tenhamos necessidade dessa prova, nós temos mais facilidade de exercer efetivamente o perdão, e aí no caso, como você bem colocou, o perdão verdadeiro. porque muitas vezes acontece, como está acontecendo com esta mãe aqui, e nós dizermos, não, eu perdoo, inclusive eu até já esqueci, mas se aparecer na festa eu não quero ver pela minha frente. É muito comum isso. É muito comum isso. Mas se você perdoou e até esqueceu a ofensa, como que você não quer cruzar com a pessoa na sua frente? Óbvio que você não esqueceu e não perdoou. Agora, nós podemos dizer que no atual estágio em que nós estamos de evolução, porque todos nós ainda somos espíritos imperfeitos, nós temos realmente dificuldades de alcançar o perdão verdadeiro como Jesus nos ensinou. porque nós precisamos nos trabalhar e precisamos nos trabalhar no campo dessa auto-educação, da nossa iluminação interior e saber que Deus está acima de tudo, que o acaso não existe, tudo tem a sua causa justa, porque a injustiça não pode existir diante de um Deus que é soberano, a mente bom e justo. E embora eu não compreenda hoje, aqui e agora, o porquê, mas eu tenho que ter essa certeza que o porquê existe. Então, eu vou exercer a resignação. Agora, nós temos que fazer uma diferença entre amar aquele que nos ama e amar o inimigo, que é também tratado no Evangelho segundo o Espiritismo com bastante profundidade, que algumas pessoas pegam os ensinos de Jesus, Jesus disse, né, amar o próximo a si mesmo, mas que nós precisamos amar os inimigos também. Como que eu vou amar esse adolescente que matou a minha filha? Esse amor, ele vai existir, porque nós somos irmãos, filhos de Deus. Mas, não na mesma proporção, na mesma profundeza daquela pessoa que também lhe ama, quer dizer, o amor é recíproco. Mas eu tenho a certeza, vou me colocar aqui no lugar da mãe, com a doutrina espírita. Dona Odete. A Dona Odete. Eu tenho a certeza que esse adolescente que cometeu o assassinato e conforme ele faz o depoimento que está aqui na reportagem, na verdade ele atirou na moça, na motorista, porque ela se assustou quando ele abriu a porta. Caraca, ele está com toda a adrenalina naquele momento e tal, ele não pensou nem duas vezes. Com o susto dela, ele também se assustou e ele atirou. Mas esse adolescente é um espírito. Talvez ele não tenha tido as oportunidades, como aliás a Dona Odete bem coloca aqui, para conhecer o amor ao próximo, a prática do bem. Então, ele vai chegar lá. Então, o verdadeiro perdão é quando você também se abre para auxiliá-lo. Seria-se maravilhoso se a Dona Odete conseguisse mais à frente visitá-lo e dizer, olha, eu lhe perdoo e mais do que isso vou lhe ajudar para que você se erga perante a existência. Não caia nisso novamente. É fácil? Claro que não. Sem dúvida alguma. Ainda mais quando mexeu com todos os seus sentimentos. Mas aí você alcança o perdão verdadeiro. Você não está vendo no outro na verdade um inimigo e nem se sente ofendido. Você sabe que perante a lei divina tudo tem a sua explicação. E que no caso aqui a filha na verdade ela continua viva agora na dimensão espiritual. Então, é uma competência nossa ajudar aquele que errou para que ele possa então não errar mais e caminharmos juntos como irmãos. Aí é o perdão verdadeiro. Exatamente. Está na linha a nossa querida Nádia do Couto Vale. Nádia, eu queria te fazer uma pergunta você que é a nossa pensadora também. O perdão falado é diferente do perdão praticado? Ou seja, falamos mais em perdão do que conseguimos realmente perdoar? Alô? Não estamos ouvindo. Alô, Nádia? Estamos tentando. Alô? Alô, alô, Nádia? A técnica vai refazer o contato? Eu lanço essa pergunta por enquanto para o Moisés. Moisés, o perdão falado ele é mais fácil do que o perdão praticado? Essa é a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo quando Allan Kardec escreve que poucos são aqueles que buscam o Evangelho e muito menos os que compreendem. Então, realmente é um processo. todo o aprendizado passa por fases de entendimento. Toda essa busca do conhecimento até ser intronizado ele precisa ser realmente compensado nas nossas emoções. Ele precisa ser sentido para verificarmos que vale a pena. Então, isso demanda às vezes várias encarnações. Nós não estamos sendo cobrados por perfeição. Nós estamos recebendo diretrizes e sendo apontados para o caminho. Alô, Nádia do Couto Vale na linha? Sim. Nádia, é um prazer enorme falar com vocês. Estamos aqui com o Marcos de Mário, com o Moisés dos Santos e eu gostaria de fazer uma pergunta para você mas deixa só eu dar uns dados aqui do Facebook. A Ângela Maria está assistindo, a Carla Terezo Terezo o Manuel Pereira a Cristiane Ritter a Tereza Vieira Eliane Fonseca muitos estão participando porque o tema perdão é palpitante Nádia e eu quero repetir a pergunta. Já estava estou vendo vocês três aí meus queridos irmãos todos lindos porque Caio me mostra isso Nádia quero repetir a pergunta o perdão falado é diferente do perdão praticado? Se for sentido as palavras apenas vão explicitar vão transmitir aquilo de que está cheio o coração como nós temos lá no evangelho não obstante muitas vezes as pessoas têm esse chamemos fake o perdão fake sim pois é então é o perdão fake que é esse que vem só dos lábios mas que não vem do coração não brota do coração e como podemos fazer ou criar esta diferença Nádia como podemos perdoar verdadeiramente precisa vir de dentro? Pois é eu estou aqui lidando com o delay mas vamos em frente essa questão que você agora põe não sei se já chegou aí o que eu disse a respeito do perdão da pergunta anterior que você me fez não é? não chegou eu acho que não chegou estamos falando agora do perdão fake muito bem isso pois é o perdão verdadeiro é aquele que preferencialmente não precisa existir aquele perdão que não precisa existir é o perdão inteiro é o perdão que pela própria formação da palavra pelo étimo da palavra já diz que é a datividade do ser você se doa ao irmão preferindo ignorar aquilo que ele fez e que pode tocá-lo sensibilizá-lo aí na sua intimidade a própria palavra perdão você veja o dão é do verbo dar e per significa por inteiro quando nós dizemos percorrer a avenida é porque nós corremos a avenida inteira interessante o fenômeno nós que sabemos que o signo linguístico é arbitrário mas é muito curioso que nas línguas a palavra quer sempre dizer doação do ser por inteiro por exemplo perdão já falamos não é isso? italiano perdonare que é doar por inteiro em francês pardoner em inglês forgive que é uma variação aí e em alemão forgiven que é a mesma coisa então é muito interessante nós vermos como no inconsciente coletivo a despeito de ser arbitrário o signo linguístico o sentido metafísico moral espiritual do ato de perdoar tem a mesma expressão semântica no universo linguístico dos sistemas linguísticos porque na verdade você veja que o o perdão é um estado d'alma não é uma coisa que nós tenhamos assim como uma espécie de adereço que nós usamos de vez em quando o perdão é um estado d'alma por natureza ele é divino você veja ele é uma linguagem de Deus se nós observarmos o cão perdoa espontaneamente o dono que o maltrata logo está abanando ali a cauda a árvore floresce ou refloresce depois da tempestade depois de cortar assim como o campo produz mais ainda depois da da tempestade espíritos evoluídos Sócrates Jesus e tantos outros exemplificaram isso Gandhi então essa é uma questão que é por natureza divina mas é por necessidade humana essa questão que requer quais são os requisitos para isso humildade para saber para saber que nós também podemos errar e capitular nessa necessidade de sermos perdoados o distanciamento psicológico para não alimentarmos a nossa o que eu chamo ofendite crônica nós nos ofendemos com muita facilidade então é uma doença nossa ofendite crônica eu que fiz o diagnóstico muito modestamente viu a consciência ou a conscientização por exemplo daquilo que se deve fazer se nós devemos perdoar devemos nos empenhar para realizar isso e aqui respondo essa sua pergunta entre o falar e o praticar o perdão falar sobre o perdão e praticá-lo porque é uma outra necessidade nossa outro requisito é aplacar a alma para nós não fazermos nenhum movimento não darmos nenhuma resposta nenhuma reação ao a ofensa digamos não é isso? e é uma porta para nós atingirmos a paz da alma para entendermos pelo menos um dos segredos da felicidade tendo bom senso e vigilância permanente nós estamos no programa debate na rio você sabe toda segunda e quinta-feira às 13 horas hoje o tema do debate na rio é perdão tema extremamente relevante para os dias de hoje estamos chegando no nosso intervalo mas eu gostaria de ainda destacar a presença aqui dos nossos ouvintes nas redes sociais a Raquel Maria da Boa Tarde a Angela Ruda deixa eu ver quem mais o Antônio de Pado Barbosa conhece o Antônio de Pado Barbosa eu já ouvi falar dele nosso amigo Sara Arantes Munhoz Ana Paula Branches quem mais Nanda Andrade Carla Ferreira Andréia Carla Tereza Tereza Vieira deixa eu ver aqui no WhatsApp porque o WhatsApp também olha tem uma participação da Tijuca boa tarde e luz para todos mas não deixou o nome final de telefone 8531 eu gostaria de deixar uma pergunta para o Marcos de Mário responder na volta do Raimundo Luiz Costa aqui pelo Facebook Marcos vou deixar essa pergunta para você responder na volta diz ele paz e bem a todos porque perdoar e também não julgar o outro é tão difícil diz o Raimundo ô Raimundo é difícil Raimundo lógico que é muito difícil repetindo porque perdoar e também não julgar o outro é tão difícil nós responderemos no retorno do intervalo aguarde e continue acompanhando no Facebook nos ajude comentando e compartilhando esse programa para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que só a Rádio Rio de Janeiro tem a explicação detalhada da doutrina espírita Graças a você como membro do Clube da Fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro Cidade Maravilhosa ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um Mundo Melhor 1400 AM a emissora da Fraternidade Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234 1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail ponto com está precisando de manutenção na sua televisão na sua antena deseja comprar microfones novos físicos conversores venha para a loja Playcolor aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja bem no Largo da Cancela em São Cristóvão na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos e informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Olá, seja bem-vinda para ser aprovada aqui no teste de elenco você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política vamos lá? ação democracia se faz com a participação de todos e todas corta aprovadíssima próximo jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país aprovados estão todos aprovados todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos seja quem for e como for ninguém te representa tão bem quanto você tenha voz ativa na política justiça eleitoral já está nas bancas o jornal correio espírita leia na edição de junho fatalismo comportamento e vida limites da paciência você já pensou sobre isso? mais amor e menos armas e nos passos do mestre entrevista com o severino celestino professor de ensino superior e pesquisador de hebraico e religiões estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br a companhia teatral Os Mensageiros apresenta a peça Entre Dois Mundos dos autores Chico Xavier e Divaldo Franco que fala sobre os espíritos anônimos e famosos que vem explicar o que encontraram após a desencarnação única apresentação domingo 10 de junho às 17 horas Lona Cultural Jacó do Bandolim Praça Geraldo Simonar sem número Pechincha Jacarepaguá não perca a peça Entre Dois Mundos do diretor Caique Assunção para saber mais ligue telefone 3088-6519 a assistência cristã espírita Paulo de Tarso presidida pelo confrade Jonas Guimarães de Brito está precisando da doação de fraldas geriátricas nos tamanhos M, G e absorventes geriátricos para as 28 vovós internas são usadas mais de 100 unidades de fraldas por dia não há uma marca de preferência e quem puder ajudar poderá comprar qualquer pacote disponível no mercado a entrega será na assistência Paulo de Tarso que fica na Praia da Rosa 1237 Itauá Ilha do Governador em frente à clínica da família Maria Sebastiana de Oliveira todos os dias inclusive finais de semana das 8 às 5 da tarde telefone 2462-5176 ou na Avenida 13 de Maio número 13 sala 619 telefone 2240-0136 das 9 às 4 da tarde de segunda a sexta-feira 13 horas e 29 minutos Apresentação Cristiano Moreira Excepcionalmente Cristiano Moreira porque o André Monteiro hoje está trabalhando não pôde vir mas olha aqui quem está no Facebook o nome do programa Debate na Rio está aqui atrás de mim na televisão ao telefone a nossa querida Nádia do Couto Vale participando por telefone do meu lado direito Moisés dos Santos e do meu lado esquerdo o nosso Marcos de Mário deixamos uma pergunta antes do bloco encerrar do Raimundo não é? Isso o nosso Raimundo Luiz Costa Vamos responder nesse momento? Vamos sim Você pode repetir a pergunta? Isso vamos recordar então pelo Face o nosso querido Raimundo que está perguntando por que perdoar e não julgar o outro é tão difícil Raimundo e queridos ouvintes o planeta Terra é planeta de expiações e provas todos nós que estamos aqui encarnados nele somos espíritos inferiores ainda cheios de imperfeições de vícios lutando contra o egoísmo o orgulho a indiferença a hipocrisia a vaidade segundo os espíritos superiores egoísmo o orgulho e indiferença são as três grandes chagas que ainda caracterizam o ser humano e a humanidade como um todo por isso Raimundo para nós é tão difícil perdoar e não julgar o nosso próximo porque nós somos orgulhosos egoístas somos vaidosos todos nós temos em grau maior ou menor essas imperfeições de ordem moral e é por isso então que ao invés de olharmos para nós eu olhar para mim e perceber em mim aquilo que eu tenho que combater e o processo de educação moral é justamente esse processo de combater em mim as más tendências que eu ainda estou trazendo o que eu faço porque aparentemente é mais fácil eu julgo o meu próximo eu identifico o defeito que ele tem sem olhar para os meus defeitos então eu quero que ele se transforme que ele se renove então nós saímos a julgar o próximo o outro com muita facilidade porque aparentemente são os outros que erram não sou eu que erro mas quando eu penso assim eu estou trabalhando o orgulho pura e simplesmente é claro que eu erro eu também não sou espírito imperfeito e não estou aqui nesse planeta de expiações e provas então nós temos que fazer todo um exercício conosco para eu digo que é mudar de profissão você deixar de ser fiscal dos outros para ser fiscal de si mesmo quando nós conseguirmos fazer isso nós vamos ter mais facilidade para perdoar porque nós vamos passar a entender compreender a lei divina que é a lei de causa e efeito ou lei de consequências que nada acontece por acaso e que todos nós somos irmãos essa é uma informação magistral que Jesus veio nos trazer Deus é o nosso pai e todos nós somos irmãos e irmãos devem fazer todo o esforço para se compreenderem para se amarem e aí entra esse componente belíssimo que é o amor eu preciso aprender a amar o meu próximo não importando quem ele seja o que ele fez qual é a sua condição social se é um ente querido se não é etc porque acima de tudo ele é meu irmão e pela lei da reencarnação já estivemos em posições diferentes como no futuro estaremos também em posição completamente diferente a nível sociocultural aqui na terra então viu Raimundo nós precisamos exercitar o amor ao próximo na compreensão mais plena da lei divina na medida em que nós conseguimos fazer isso nós vamos ter menos dificuldade para perdoar e vamos parar com essa história de só fiscalizar os outros para fiscalizar a nós mesmos Nádia sim eu gostaria de te passar uma pergunta da Tereza Vieira da Tijuca Tereza Vieira ela diz o seguinte vocês acham que perdoar os familiares é mais difícil do que perdoar o que não temos laços as pessoas as pessoas que não temos laços seria isso pode ser laços mais estreitos ou então familiares exatamente Tereza obrigada um abraço para você querida na verdade o que nós consideramos mais difícil é a convivência a convivência que muitas vezes gera os descompassos nos relacionamentos também é responsável pelos constrangimentos quando nós estamos com vibrações digamos assim também descompensadas então é nesse sentido que nós julgamos que é mais difícil mas a rigor o que está mesmo por trás disso isso que Marcos Demario comentou ainda há pouco é que nós temos a dificuldade de ver no outro aquela dificuldade que nós também estamos tendo ou seja nós também projetamos no outro e o outro projeta em nós mas nós não admitimos isso na verdade quando nós dizemos e aí a dificuldade familiar está aqui nesse ponto que é o perdão fake digamos que ainda há pouco nós mencionamos entrego a Deus mas aí você não vê mais o Marcos Demario disse que não vai nem na festa ele gosta de ver a pessoa pois é mas então Deus vai cuidar disso entrego a Deus isso quer dizer que você fazendo isso se o outro está longe de você facilita muito essa distância facilita essa nossa perdão dizer porque nós todos temos essa incapacidade em maior ou menor grau Tereza é a nossa incapacidade de lidar com a situação e de estarmos diante do outro com esses constrangimentos vibratórios nossa sensibilidade está movimentada não é então nós não conseguimos passar por cima disso na verdade quando nós conseguirmos fazer isso nós vamos estar num estágio avalaçador de evolução porque também às vezes nós temos dificuldade até de dizer muito obrigado pelas mínimas coisas que nos fazem de favores mesmo nós prática então um bom exercício a nós por exemplo dizemos quantas vezes você diz obrigado no seu dia porque isso significa que você se sente na obrigação perante o outro e se você tem alguma dificuldade na relação intrafamiliar isso é muito comum nós podemos praticar e devemos praticar o perdão em silêncio se você se sente assim desajeitada para pedir verbalmente o perdão que às vezes não está de acordo com o coração nós já falamos sobre isso nós todos já falamos então o perdão em silêncio ele tem também uma força irresistível e transforma todo e qualquer caráter que não tenha tido assim a grandeza da amizade de praticar a amizade porque o não perdão e aí todo mundo sente isso é um caminho certo para podar a alegria da nossa vida tirar a nossa tranquilidade de harmonia espiritual por isso que uma das consequências espirituais do não perdão é o processo obsessivo nós fazemos aí inimigos e que nós vamos todos nos encontrar lá no plano espiritual existem também consequências de natureza física a psiconeuroendocrinologia cuida disso nós não perdoamos e aí nós temos miasmas na mente quando nós temos essa dificuldade isso está na nossa intimidade profunda e quando nós perdoamos nós estamos veja até que vou dizer uma coisa estranha pode parecer filosoficamente está certo na verdade por egoísmo nós vamos praticar a caridade para nos sentirmos melhor então perdoar desentulha os miasmas da mente nós ficamos mais leves irriga todos os canais do nosso sistema nervoso nós ficamos mais calmos dá vida ao nosso coração nós temos então alegria de viver purifica o sangue em toda a extensão do nosso cosmo orgânico e dá uma alegria assim poderíamos até dizer perfeita ou próximo disso então é nesse nesse patamar que nós devemos nos situar e perdoa em casa quando você não conseguir chegar até a pessoa porque as vezes a pessoa não quer saber de nós pedindo perdão né quando você peça perdão através do anjo da guarda dela ore por ela porque isso faz uma diferença sensacional faça isso beijo pra você querida obrigado Nádia agora eu vou acrescentar uma questão que eu lembrei a Joana de Ângeles também dá uma dica maravilhosa a esse respeito quando ela diz que nós também temos que aprender a perdoarmos a nós mesmos nós somos muito rigorosos conosco mesmos e não sendo sincero consigo mesmo nós passamos a usar máscaras então esse treino de auto perdão mais facilmente também nos dispomos a perdoar os outros e aí claro é mais difícil perdoar os familiares porque você está a caminho com os espíritos que Deus colocou no mesmo recinto para que a gente aprenda a conviver novamente o desafio é maior com certeza o Nádia é isso mesmo é o auto perdão não é isso desculpa entrei o Cristiano sem problema Nádia é isso o auto perdão da Joana e das máscaras é muito bem lembrado pelo Moisés porque nós principalmente porque sentimos culpa nós temos dificuldade de nos perdoarmos também somos rigorosos conosco devemos ser mas não em excesso e é por isso que Moisés lembrou muito bem esse ensinamento da nossa querida Joana de Ângeles caríssima Nádia ô Nádia eu disse aqui no início do programa que você estava dodó e eu preocupei meio mundo aqui ainda mais o Augusto de Irajá entre outros você já está bem né Nádia você já está bem não é isso eu estou caminhando bem mas a palavra caminhando não se aplica no sentido literal porque eu levei um tombo machuquei o joelho estou ainda com essa dificuldade de locomoção tá bom mas queridos que se interessam tão generosamente com o meu quadro de saúde eu estou indo bem e daqui a pouco estarei indo fisicamente aí também para ficar com vocês que bom e abraçar todo mundo ainda que os nossos ouvintes e internautas recebam como estão recebendo agora meus abraços e meus votos de amor sempre ótimo Moisés uma pergunta do Lourenço da Taquara diz ele não ter confiança em uma pessoa que teve um tratamento inadequado mas ter cuidado com ela isto é contra a lei divina e não querer conviver com ela está dentro desta mesma situação pergunta o Lourenço da Taquara meu caro Lourenço você é meu vizinho lá na Taquara um grande abraço a ambição do Teói do Ceói não não eu não sei ah tá pensei que fosse um conhecido seu bom essa questão da confiança é aquela eleição para a nossa intimidade é os nossos amigos mais íntimos as pessoas com quem nós desenvolvemos a sintonia e facilidade de acesso que comungamos dos mesmos ideais isso é o coração quem escolhe e aí é natural que nos encontremos mais que vamos conviver de forma natural e espontânea a questão que foi explicada pelo Marcos de Mário com relação a amar os inimigos é Kardec deixa bem claro a lei dos fluidos nos impede naturalmente de não fazermos com aqueles que ainda detemos algumas condições adversas de não nos sentirmos espontaneamente favoráveis para abraçar para apertar a mão para beijar para estar próximo porque a pessoa conosco estabeleceu essa divergência mas é certo que há uma necessidade de recuperação e aproximação de todos nós então Deus vai encontrar recursos para nos colocar frente a frente seja na condição de marido e mulher pai e filho irmão com irmã de alguma forma um parentesco uma proximidade um vizinho alguém do nosso trabalho essa pessoa com quem nós estamos em dívida ou ela está conosco vai ocorrer alguma ocasião para que ela se aproxime de alguma forma e nos promova em desafio essa recuperação então é só observarmos aquela pessoa com quem nós temos realmente uma divergência mas não conseguimos nos expressar não somos bem aceitos recebemos a palavra negativa logo no primeiro pronunciamento nos interrompe ela não comunga conosco dos mesmos ideais é contra nós gratuitamente então a pessoa que nós não temos confiança nós não somos obrigados a estar com ela e isso vai dessa lei dos fluidos mas é certo que Deus tem um planejamento para um dia reaproximarmos reestabelecer condições favoráveis porque a lei é de amor se alguém sustentar algo diferenciado essa proposta está indo contra a própria essência as próprias leis de Deus que estão escritas dentro de nós mas isso leva tempo exige planejamento e a nossa predisposição então não vamos exigir a presença daqueles com quem realmente não conseguimos ainda confiar e estão dispostos a nos causar prejuízo claramente temos que nos resguardar mas é certo que um dia todos seremos unidos pelo propósito maior pelas leis de Deus cantando as glórias nos céus como diz o evangelho eu gostaria de mandar um abraço aqui para Nanda Andrade do Facebook a Carla Ferreira Andréa Carla Tereza Vieira Cris Moura Aíses Bengni Pérez Daniela Batista Maria de Fátima Rodrigues Alexandre Lima Cláudio Monteiro Tereza Vieira Carla Terreso Marcelo Saíd Cris Moura Beto Orlando Aíses Andréa Carla Maria Clara Carvalho Gente são muitas pessoas e com certeza o Andréa Monteiro vai responder a todos vocês o Francis Alex Andréa Carla de novamente Marco Antônio Pereira e muitos outros que eu vou tentar ler um pouco mais a frente até da Espanha temos aqui vários ouvintes de outros países eu gostaria de aproveitar e passar uma pergunta para o Marcos de Mário da nossa querida Ana Paula Abranches Ferreira olha que interessante a pergunta dela conheço pessoas que não conseguem perdoar e gostaria de saber como ajudar a estas pessoas Marcos como? é sem dúvida uma pergunta muito importante é porque se liga essa questão do amor ao próximo porque criticar julgar o outro dizer que perdoa mas não quer mais ver pela frente tudo isso é muito fácil de se fazer mas nós precisamos nos predispor a auxiliar aquele que está em dívida consigo mesmo com o próximo e portanto com a lei divina a se reerguer porque isso é o amor ao próximo nós temos na nossa sociedade e aqui falando mais especificamente do Brasil nós temos problemas muito graves muito sérios na questão da distribuição de renda somos um país que ainda tem a discriminação de ordem social nós temos ainda a miséria dentro do nosso país a crise econômica que há alguns anos estamos enfrentando fez com que muitas pessoas ficassem à margem social estão tendo que se virar e assim por diante é um quadro mais do que conhecido todos nós conhecemos esse quadro que nós passamos no Brasil e aqui no nosso Rio de Janeiro mas nós não podemos ficar apenas criticando as autoridades públicas e políticas do nosso estado da nossa cidade da nossa nação nós precisamos fazer algo então perdoar também tem que nos levar a estender a mão para que essa pessoa que cometeu o erro ela possa se reerguer assim como nós já fomos auxiliados e sempre terá alguém para nos auxiliar nós precisamos fazer esse movimento de auxiliar o outro e não simplesmente dizer que ele merece responder ali perante a lei precisa ser preso e se possível fosse mas o Brasil não tem que ele ficasse lá para o resto da vida dele ali na cadeia para não fazer mais o mal a ninguém mas acontece que o nosso sistema penitenciário ele tem que ser o sistema de reeducação e ressocialização no caso aqui que nós estamos discutindo que serviu de base aqui para o nosso debate o jovem assassino é um adolescente e portanto ele enfrenta as consequências que estão ali no ECA que é o Estatuto da Criança e do Adolescente mas por ser um adolescente ele está com 14 anos ele não poderá ultrapassar os 18 anos para cumprir aí que não é uma pena porque é diferente ele está ali para ser reeducado ressocializado ele vai voltar para a sociedade então o que nós deveríamos fazer deveríamos fazer de tudo para ampará-lo para ir até a família dele descobrir as necessidades aquilo que nós podemos fazer para reerguer a todos para que ele quando saia dessas medidas socioeducativas ele tenha um novo caminho para percorrer aqui na sociedade porque senão ele volta para a marginalidade ele volta a ser discriminado e há uma tendência muito forte muito grande que a própria sociedade o leva a isso de ele cometer mais um ato infracional que aí no caso já será um crime porque ele estará maior de idade então realmente nós precisamos fazer esse movimento não apenas de dizer ah eu compreendo eu entendo os desígnios divinos eu perdoo vamos dar um passo mais à frente o que eu posso fazer para ajudá-lo para auxiliá-lo porque ele é meu irmão e eu preciso auxiliá-lo para que mais rapidamente ele chegue à perfeição como eu estou caminhando e ele também está caminhando quando aqui no Brasil nós entendermos isso nós vamos transformar completamente a educação que realizamos como vamos transformar também toda essa questão aí do sistema penitenciário é verdade foi muito bom você ter tocado nesse tema Marcos o Joel Araújo pergunta para o Moisés até que ponto o perdão é aceito pelo ser humano um grande abraço para o meu querido irmão Joel muito bem colocada a sua pergunta porque ela vai direto ao estado da visão da divindade dentro de nós e isso é o oposto do materialismo que é um dos objetivos do espiritismo esclarecer e nos libertar da condição do materialismo do imediatismo então se nós não nos vemos como espíritos se nós não nos vemos como seres imortais criados à imagem e semelhança de Deus então certamente não vamos também admitir os recursos terapêuticos que o evangelho nos oferece então acredito que sendo espíritos filhos de Deus criados à sua imagem e semelhança e que somos todos irmãos perante esse pai maior então é dever nosso mantermos essa estrutura divina de amor de fraternidade legítima de satisfação pessoal ao vivermos essa mensagem dentro de cada um de nós então meu querido Joel se o indivíduo é um ser humano e apresenta as características do materialismo ele não vai ver a divindade a não ser a matéria mas se ele se vê como espírito ele vai se educar vai se esforçar vai trabalhar essa questão terapêutica para ele viver em paz e buscar a luz espiritual que cada um conquista quando exerce as noções terapêuticas do evangelho um grande abraço minha querida Nádia vou deixar alguns poucos minutinhos para você se despedir dos nossos ouvintes porque o programa está quase terminando um beijo a todos muito obrigada pela oportunidade de mesmo aqui distante fisicamente continuar em convívio tão fraterno com vocês aí da bancada e com você querido amigo ouvinte que sempre nos acompanha aqui no debate da Rio e na Rádio Rio de Janeiro tenham todos um lindo dia uma semana linda até a próxima semana se Deus quiser Deus abençoe a todos Nádia me perdoe se eu falhei em alguma pergunta como assim me perdoe já que o tema é perdão se eu errei alguma coisa me perdoe eu estou até ignorando isso que não conheço a necessidade de perdoar tá bom um grande abraço para você mas é verdade Deus abençoe a todos obrigado obrigado querido Marcos suas palavras para os nossos ouvintes bom um grande abraço a todos os nossos ouvintes e que nós entendamos com o evangelho com Jesus que o perdão ele vai acontecer com mais facilidade na medida em que nós compreendemos a necessidade de amar o próximo então que tenhamos dentro desse processo muita paz em nosso coração eu digo para os meus amigos debatedores aqui que eu tento não atrapalhar por isso eu brinquei com a Nádia agora do perdão já que o tema é perdão então perdoe antecipadamente você não atrapalha nunca rapaz fica tranquilo Moisés suas palavras que a terapêutica do evangelho de amor do Cristo continue sendo as diretrizes de libertação para todos nós muita paz este foi o programa debate na Rio voltaremos na próxima quinta-feira com André Monteiro um grande abraço a todos vocês este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte rádio Rio de Janeiro rádio Rio de Janeiro